Robson de Souza, o prodígio que se tornaria conhecido como Robinho, viu a luz pela primeira vez em São Vicente, em 25 de janeiro de 1984. Mas sua história de glória nos campos começou de maneira humilde, onde os dribles nasceram no chão de quadras de futsal na Baixada Santista. O destino começou a esboçar seus planos quando, em uma brincadeira inocente, um olheiro do beira-mar notou o talento natural de Robinho. Uma oportunidade que mudaria sua vida e o levaria a trilhar os caminhos do futebol. No pequeno Robinho, magro e ágil, o controle de bola era uma arte em gestação. De São Vicente para Santos, o garoto prodígio fez a transição para o Portuários, mas o destino tinha mais um de seus caprichos reservados para ele. Uma oportunidade reluzente no futebol de salão do glorioso Santos Futebol Clube. Um ano de dedicação no futsal foi apenas o prólogo para o que viria a seguir. Em 1996, o jovem Robinho cruzou os limiares do campo de futebol do Santos, aprovado após um teste.